Ei, calma, tem que ir devagar aqui, aqui, apenas os canais, aqui vai, aqui vai Nossa, vai cair já? Eu fiquei, João, eu fiquei Não ficou pouco, adeus João, João, tu ficou também, véi Ei, essa cena não tá legal, essa cena não tá legal Calma, tu consegue dar aí, consegue dar aí Meu Deus, que capotou Meu Deus, que crime Ah, 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 já é meu ótimo amor, ótimo inimigo limão Não dá pra não, não dá pra não, não dá pra não, não dá pra não Eu vou te ver um vídeo, eu vou te ver em casa Se tu quiser ser meu amado Tem que voltar com meus amigos De fazer isso mais rápido Bem, a você, a você, a você, a você, a você, a você, a você A você, a você, a você, a você Olha, 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 olha Oi, galerinha